O Instituto Butantã, aqui em São Paulo, que é um lugar até que as pessoas poderiam frequentar mais. O Instituto Butantã é um lugar super legal, super verde, uma delícia para fazer passeios, para ir com criança pequena é bacana porque você aprende um monte de coisas. E eu não sei se eles estão fazendo isso ainda, mas até um tempo atrás eles faziam uma coisa interessante, que uma vez por semana você pode ir com crianças para manusear os bichos. Eles têm cobras que ficam ali que as crianças podem tocar, deixar circular no braço, enfim, aprender sobre os animais, assim, é super legal. Eu ia muito porque na época eu estava morando na Granja Viana e por mais que a Granja Viana seja uma região próxima de São Paulo que é muito verde, ali não tem nada de espaço público para fazer, é tudo dentro de condomínios. Então se você não mora dentro do condomínio, que era o meu caso, eu morava fora de condomínio, você não tem praça, você não tem parque, você não tem nada. Então a gente acabava vindo para São Paulo para poder curtir a cidade, que é uma coisa meio estranha, né? Você sai de São Paulo mas volta para cá para poder curtir o espaço verde. E a gente ia muito no Instituto Butantã porque fica ali, né, na saída da Raposo Tavares.